Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui dentro de um T-Cross TSI, exatamente pra te mostrar tudo o que você pode fazer no computador de bordo desse carro. E posso te falar, se você estiver pensando em comprar ou se você já tem um carro desse e quer de verdade aprender a utilizar, é esse vídeo que foi feito aqui pra você. Combinado? Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo nesse vídeo que eu vou me dedicar aqui pra poder te mostrar tudo que você pode fazer com o computador de bordo do seu carro. E eu tô dentro de um T-Cross, mas esse painel aqui é muito parecido com demais veículos. Então, olha bem esse vídeo, acompanha comigo, pois ele pode ser o do seu carro também e você ainda acelera o seu conhecimento e desfruta de tudo aquilo que você pagou, ok? Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui são os comandos. Olha que interessante, aqui no volante eu vou utilizar esse aqui pra navegar entre os menus, tá? Pra direita ou pra esquerda. O OK é como se fosse um Enter, tá? E aqui nesses botões aqui dessa lateral, ele é exatamente pra gente navegar. Então, de lado você troca entre um e outro e quando você entra naquela opção que você clicou e deu OK, você navega dentro dela pra cima e pra baixo nesses botões. Chique! O computador de bordo é esse aqui. Só que tem mais dois lá na frente, onde eu vou te mostrar daqui a pouco. Que é exatamente esse e esse aqui, tá bom? Que eles servem pra zerar as tripes ali e eu vou te mostrar como que elas funcionam, ok? Então, eleve as suas expectativas, pois o vídeo está só começando e vamos iniciar passando pra lateral, né? Conforme eu acabei de te mostrar o comando, é aquele que você vai apertar pro lado. Olha só. Aqui nós temos dados da condução do veículo, áudio, telefone, status do veículo e os dados de condução do veículo. Então, são quatro abas. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou iniciar pela mais importante, tá? E olha só. Quando você chega aqui em dados de condução do veículo, você clicou, olha que legal. Ele já apareceu um consumo ali com quilômetros por litro, não tem nada escrito. Sabe o que significa isso? Consumo instantâneo. Instantâneo. É isso aí. Ele tá marcando absolutamente nada, porque eu estou com o carro ligado. Porém, eu acho isso um erro crasso. Mas tem uma outra parte ali que a VW tentou corrigir isso aí. Por que que é um erro crasso? Carro ligado está sim consumindo combustível. Eu vejo diversos computadores de bordo fazendo isso e mostrando que não está gastando nada quando o carro tá parado. Eu lembro uma vez que eu tinha um Fusion e quando eu parava o carro, o consumo dele aumentava. E eu pensava assim, poxa, isso tá errado. Só que na verdade a ignorância é minha. Amigo, eu lembro uma vez que eu fiquei parado no lugar conversando com um amigo meu com o carro ligado com o ar. Minha família estava dentro do carro. E o cara falava muito. Sabe o que aconteceu? O carro entrou na reserva parado. E eu tomei um choque de realidade naquilo. Falei, caraca, eu não sabia que gastava tanto assim. Gasta muito. E esse carro eu vou te dar inclusive essa informação. Então, primeiro ponto, tô passando pra baixo, tá? Tô apertando pra baixo aqui. Consumo instantâneo é isso aí. Pisou mais uma pra baixo. Olha que legal. 90 graus Celsius é a temperatura do óleo do seu carro. Já vem ali fácil pra você observar. Outro item. Aviso em quilômetros por hora. O que é isso? É aviso de velocidade. Não é limitador de velocidade. Não se confunda. Lembrando que limitador de velocidade e aviso de velocidade, eu tenho um vídeo do nosso canal aqui explicando exatamente qual a diferença dos dois. Vou deixar o link também aqui na descrição pra você, tá? Outro ponto ali. Quilômetros por hora. Luiz, o que é isso? Simples. Seu odômetro, ou seu odômetro não. Seu marcador de velocidade aí. Seu velocímetro, né? Seu velocímetro digital ao invés de analógico. Ponto. Outro item aí bem legal. Velocidade média. E lá embaixo você viu que tá escrito assim. Desde a partida. O que é isso? É a velocidade média que você fez durante o período que você ligou o carro. Então, da última vez. Ou seja, igual agora. Você vai observar itens ali que estão marcados desde a hora que a gente tá fazendo os vídeos aqui dentro do carro. Então, na hora que eu quiser zerar, eu vou te mostrar a forma de zerá-lo. Mas assim, eu gostaria de verdade que você colocasse nos comentários qual a utilidade de você saber a velocidade média do seu carro. Não sei. Então, me ajuda aí. Eu tô, sei lá, não tô tão criativo assim pra saber. Mas eu quero aprender com você. Que juntos seremos muito mais fortes, melhores e mais sábios aí pra utilizarmos nossos carros. Tá? Outro ponto. Percurso. É simplesmente a quilometragem que você andou desde a partida do carro. Tá? Outro ponto. Tempo de viagem. Olha que legal. Desde a partida. Quanto tempo que você ligou o carro? Ou seja, nós estamos a uma hora e cinquenta e sete minutos dentro desse carro trabalhando com alegria pra você. Tá? Luiz, como é que eu zero essa informação? Opa! Apertou no ok, segurou, zerou. Viu só? Simples. E é da mesma forma que você faz com os demais indicativos ali, indicadores. Cliquei pra baixo agora. O que que apareceu ali? Olha que legal. É aqui que eu te falo. Ali seria como se fosse um item que te mostrasse o que que está gerando o consumo de combustível no seu carro. O que que está elevando ele? Seria como se fosse um item econômico, né? Pra aumentar a eficiência do carro. E olha que interessante. Com o carro parado, ele está dizendo que o ar-condicionado está ligado. E na hora que eu desligo o ar aqui, olha lá. O que que vai acontecer? Desligou o ar. Então o que que ele disse? Que com o carro ligado, com o ar funcionando nesse modelo que está, olha ali como é que ele está aumentando. Ele está dizendo que eu estou gastando um quarto de gasolina por hora. É isso aí. De zero a um. O que que é aquilo ali? De zero a um e aquele meio é o tanque, né? O combustível, o consumo. Então ali ele está dizendo que eu estou gastando um quarto de gasolina por hora parado do jeito que eu estou por causa do ar-condicionado nessa posição. E eu vou fazer um teste aqui, olha. Eu vou aumentar a velocidade do ar-condicionado, olha. Botei no máximo aqui só para ver se ele mexeu. É. Não alterou o consumo não. O que alterou foi isso. Então todos os itens que for colocando ali são exatamente os itens que estão gerando um consumo maior. Maneiro, né? Então isso aí é para a gente ter consciência de como que o carro gasta, independente do que você está fazendo. Outro ponto, autonomia. O que que significa isso? Com a média de velocidade que eu tenho feito aqui no carro parado e desligado e com a quantidade de combustível que tem lá dentro, quanto tempo ele ainda roda? Zero quilômetros. É isso aí. Estamos prestes a desligar com o carro ligado aqui e está sendo avisado pelo computador de bordo. Aprendeu a ler? Sabia disso na autonomia? Escreve nos comentários se você aprendeu comigo ou se você já está calejado de saber disso. Tá? Outro ponto ali, consumo médio. Eu não te disse o consumo instantâneo? O que que é o consumo instantâneo? Você está subindo o morro, acelerando até no final. Ele vai falar que você está fazendo 2 por litro. Está descendo o morro, deixando a banguela. Ele vai falar que você está fazendo 100 por litro. Pegou? Então para você não ficar louco e não saber quanto você está gastando devido ao trajeto, ele chega e te dá o consumo médio. Dentro daqueles indas e vindas ali no gráfico, qual que é a média que você está fazendo dirigindo o carro? Pegou? E finalizamos a parte ali todinha de dados de condução. Agora eu vou passar para a direita e nós temos o áudio. Olha que legal. É exatamente aqui que você consegue definir a rádio que você está, passar para a próxima estação, aumentar e abaixar o volume. E na tela ali do computador de bordo vai estar as informações de áudio. Inclusive, se você estiver com o seu celular conectado, vai aparecer também a música que você está vendo. Ok? Passando mais uma vez para o lado, telefone. É exatamente a hora que você consegue conectar, que não tem nenhum celular conectado, mas você pode ir ali, chamadas, chamadas recentes, chamadas perdidas, últimas chamadas, para você conseguir fazer uma ligação a partir dali. Não te aconselho a usar isso, que pode te distrair. Usa sempre comando de voz, tá? Uma coisa que eu aprendi a usar. Antes eu já, pô, o raio de assistente do Google não atende, não ouve, mas a gente começa a aprender a lidar com ele. Então vai se acostumando. Eles têm melhorado a tecnologia também para ser do jeito o qual fica mais fácil, mais intuitivo para nós. Passei mais um, agora status do veículo. Olha que legal. Um de um, um de um. O que significa isso? São quantos itens para poder informar, quantas mensagens? Uma de uma. Só tem essa mensagem, que é favor abastecer, que a autonomia é zero quilômetro. Então ali, no status do veículo, ele vai te dar as anomalias ou algo diferente que esteja acontecendo no seu carro, que ele está te avisando para te chamar a atenção. Ok? Passando mais uma para o lado, concluímos o nosso computador de bordo todo do volante. Agora vamos ver o que a gente faz embaixo? Vamos dar uma leitura geral ali na tela? Olha só. Aqui em cima é a hora, aqui é a marcha, tá? Aqui embaixo é a temperatura externa, lá do lado é o odômetro e aqui desse lado é a trip. E olha que legal, ó. Zerei. Viu só? Apertei e zerei a trip, que é o marcador anterior. E aqui, ó, você pode fazer a hora ou então a limpeza do seu serviço. Olha que legal. Entrei na hora, eu vou apertando aqui, eu vou mexendo nela lá, ó. Olha só. Só que quando você altera nela aqui, altera ela também no seu multimídia, ó lá. 13 e 2. Show? Olha lá, ó. 13 e 2. Foi lá para cima. Cliquei mais uma vez. Tem a hora ou então tem o serviço. Olha só. É aqui que eu consigo fazer, dar essa resetada aqui na parte de manutenção do carro. Vamos mexer aqui, ó. Olha lá, ó. Exatamente que você consegue acessar e vê-la. Beleza? Combinado? Entendido? Aprendido? Então, é uma alegria poder te servir com muita boa vontade e muito prazer, tá? Viu só? Cada um desses itens são muito importantes. Agora, para você aprender, pensa comigo. Você tem que estar inscrito no nosso canal e com a notificação ativada. Não deixe hora nenhuma de compartilhar o nosso canal com o máximo de pessoas possível que o objetivo aqui é te servir com excelência. Então, te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Valeu!